A CPI da Renúncia e Sonegação Fiscal ouviu representantes de três empresas que receberam incentivos fiscais pelo Prodeic. Segundo a comissão, as 20 companhias que foram convocadas pelos deputados a prestarem esclarecimentos não teriam cumprido as metas exigidas pelo programa, como a geração de vagas de primeiro emprego, entre outras coisas. A CPI recebeu representantes de três empresas. Todos garantiram estar em dia com as obrigações do Prodeic. O sócio da Bioterra alegou que teve pouco tempo para a apresentação dos papéis que comprovam o cumprimento das metas. Quando fomos intimados, convocados para esta CPI, nos foi dado um prazo muito curto, muito pequeno. A documentação é muito vasta, a documentação de dez anos, a gente não guarda como se guardasse um recibo em casa. Na reunião, os parlamentares decidiram receber os documentos até o próximo dia 10. Se não mandar, nós vamos fazer o relatório alegando que eles tiveram os incentivos, mas não usufruíram do incentivo fiscal, mas só que não cumpriram as metas que são exigências do Prodeic. O presidente da CPI avisa. As empresas que não se regularizarem até o fim do prazo vão ter de ressarcir os cofres públicos. Porque nós estamos dando o prazo do prazo. Não deu! Nós vamos fazer o relatório final e vamos pedir para ressarcir aos cofres públicos. A Comissão em Vista A exposição Hoje a partir da Passado Natal Durante este mês Na sessão vespeitiva A Enquestra Sinfônica Hoje à noite nesta situação Aguardada nesses arquivos A Enquestra Sinfônica Agora vai se vai participar e ir para o fim do prazo. Agora vai lá E aí Tchau Tchau